Fala, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como pegar todos aqueles procedimentos de criar, deletar, atualizar e buscar que nós fizemos com as videoaulas passadas e a gente vai colocar tudo em função dentro de um arquivo que a gente vai chamar de usuário.php Essa aula de hoje é um procedimento, uma prática que eu vou ensinar para vocês para vocês terem conhecimento para aprender sobre orientação a objeto mas não é algo que vocês devam usar, tá bom? Mas eu preciso que vocês assistam até o final para conseguir entender essa ideia de juntar as funções em um arquivo e qual a importância disso para futuramente nós passarmos isso para o objeto. A gente vai transformar isso tudo em métodos. Então vamos lá, olha só. No código aqui eu tenho assim, tem todos esses meus vídeos que ensinam o que eu vou passar aqui. Aqui vai ser bem resumido porque eu preciso resumir tudo que está aqui para jogar no nosso arquivo. Então vamos lá, no criar, o CRUD vem desse nomezinho, create, read, update e delete. Então a gente vem, precisa criar as funções para criar, ler, aí o ler é dividido em ler pelo código ou o inglês read by ID. É muito comum a gente ver essas coisinhas. Então por isso que eu acho importante mostrar para vocês e a gente vai fazer isso. Então para criar minha função, criar, o que eu preciso para criar o usuário? O que a gente viu? Aí se você vier aqui, nessa aulinha aqui, cadastrar e inserir dados do banco usando PHP. Vocês vão visualizar, vou até copiar e jogar aqui. Vocês vão visualizar o seguinte, que eu preciso do meu login e da minha senha para criar esse objeto. Então eu venho aqui, já passo como parâmetro login e a senha. Já falamos disso, dos parâmetros. Se você não sabe, eu vou deixar mais na frente a aula. Vou falar também sobre qual aula, eu comento isso. E para eu criar, então se eu entrar aqui, eu vou aprender a fazer os procedimentos para criar no banco. Como eu já fiz isso em casa, eu tenho aqui o que eu preciso para criar. E aqui vem uma situação que ele exige que tenha uma SQLI. E onde está esse MySQLI? Esse MySQLI está dentro do meu arquivo. Vou pôr aqui. MySQLI, orientação, objetos. Está aqui dentro. Esse é o MySQLI que eu preciso. Viu? Então quando eu põe ele aqui, mesmo assim a minha função não funciona. E aí eu preciso utilizar um termo que a gente viu na aula sobre variável global. O professor não fez essa aula. Cara, está aqui. Vou deixar ela aqui para você visualizar. Eu falo sobre parâmetros e variável global nessa videoaula. E aí, olha só. Mas como é que eu faço? Já que eu referenciei aqui, eu linkei esses arquivos. Como é que eu faço para enxergar isso aqui? Eu tenho que vir aqui no MySQLI e informar que ele é global. Como é que eu faço isso? Basta eu pôr a palavra reservada global e a variável que está sendo instanciada em outras situações que eu estou chamando de global. E aí, olha só que bonitinho, ela funcionou. Ah, professor, mas está funcionando o código? Está. Vamos testar? Vamos testar? Como é que eu faço para testar? Eu crio o meu usuário crude, chamo a pastinha aqui, o usuário. A pastinha não, o arquivo usuário. E vou chamar a função agora, criar. Vou chamar, ele pede lá em cima o login e a senha. Vou botar aqui, milteam, teste, aula. E a senha, aula, 1, 2, 3. Vou abrir o champ. Olha, start, start, admin. Para abrir o PHP My Admin. Vou aqui, tela toda. Aula, BD, milteam. Usuários, olha que bonitinho. Então, vamos testar. Aí, eu venho aqui, põe o local host. Qual que é a pastinha que eu criei no meu htdocs? O crude. Então, dentro do meu htdocs tem o crude. Aqui dentro, eu vou pôr o crude. Olha que legal. E vou usar o usuário crude. Sucesso e, aparentemente, ele cadastrou. Vamos visualizar aqui. Mute em teste. Aula e gerou aqui uma senha criptografada. E por que gerou a senha criptografada? Porque eu botei aqui, para criar uma senha cripto. Dando um MD5 dela. Bem simples, só para ver que funciona. Legal, minha primeira função eu criei. E a próxima função, eu vou chamar de ler. Olha que legal. Eu vou ler o quê? Os usuários. Então, se eu vier na minha videoaula aqui, como pesquisar de forma segura no banco, eu vou ver os procedimentos para a gente ler, para a gente pesquisar no banco. Mas, olha só. O ler, ele pode ser dividido em pesquisar todos, buscar todos ou um específico. O específico, eu vou precisar informar o quê para ele? O código. O que eu quero é aquele determinado elemento. Então, vamos fazer esses dois, olha só. Eu vou vir na videoaula, vou ter feito já o exercício de casa, tenho isso aqui já programado. E basta eu fazer o quê agora? Colocar aqui a variável global. Vou até copiar aqui a referência, a variável global e vai estar funcionando. Usuários, tudo bonitinho. E retorna os dados. Então, vamos lá. Vamos agora no CRUD. Eu já criei um, já testei, já funcionou. E agora eu vou mandar imprimir printr. Por quê? Ele retorna uma estrutura de dados. Olha. Está vendo? Ele retorna uma estrutura de dados. E vou vir aqui e vou mandar ele ler. Com o meu resultado. Executo. Não posso chamar a função ler. Claro, não é, professor? Eu não posso chamar a função ler. Eu vou ter que ir errada. Agora, essa fecha aqui. Essa fecha aqui. Perfeito. Vamos testar de novo. Olha lá. Trouxe tudo. Ctrl U para visualizar assim. Miltin, teste aula. Olha que bonitinho. O ID29 ele criou. Aliás, o ID42 ele criou. 29 é o Array. 42 é o código dele. Então, como é que eu faço para buscar ele agora? Como é que eu vou fazer essa função aqui? Ler pelo código. Eu vou copiar isso aqui. Vou vir no meu banco de dados. Pesquisar. E vou pôr agora o meu código 42. Olha só. 42. Miltin, teste. A minha carry agora é essa aqui. A de consulta. Então, ela muda. Ela já não é mais essa aqui. Ler pelo código. E vou passar aqui o código dele. Então, a minha carry aqui muda. Olha que bonitinho. Muda o código para esse aqui. E agora eu preciso bindar. Tudo que é interrogação, eu preciso informar o que é. Lembrando que ele informa por referência. Então, vamos fazer igual. Aqui agora é o código. É i. A variável vai ser código. Beleza? Ler pelo código. Vamos testar agora. Vai ler pelo código. E vou precisar passar o código a ele. 42. Vamos testar. 42. Miltin. Perfeito. Está funcionando. Olha que legal. O próximo passo que eu posso fazer aqui é, ao invés de eu ficar imprimindo isso aqui, printr e ler pelo código, eu posso criar uma função mais direta. Imprimir, que vai ser o usuário. Para imprimir o usuário. Aí eu vou precisar passar o código. E o próprio procedimento vai fazer isso. Só vai lá no banco, vai vir nessa nossa função aqui e mandar pesquisar pelo código. E vai imprimir. Aí agora eu não preciso mais ficar mostrando ali o printr, essas coisas. Basta eu mandar imprimir pelo código. Funcionado. Fica mais organizado, mais bonito e meio igual para trabalhar. Tá bom? Só para vocês irem tendo noção. O próximo elemento aqui é o update, que é o atualizar. O que eu preciso do atualizar? Já fui na videoaula aqui, como editar e atualizar. Vou deixar ela aqui, function, atualizar. E descobri o seguinte, que para atualizar, para dar update, eu preciso do código para localizar, do novo login e da nova senha. E aí eu vou fazer essa atualização. Tá bom? Então eu preciso do código, do login e da senha dele. Como eu já assisti a videoaula, basta eu reproduzir os passos, olha só, e repetir o que é a variável global do meu MySQL. Então ele vai atualizar, ok, ok. Vamos testar? Como é que a gente vai testar? Nós vamos imprimir o 42, vamos atualizar o 42 para novo login e nova senha. E a gente vai imprimir o 42 de novo. Vamos ver? Ó, imprimi, 42, multi-insala. Mandei imprimir de novo o 42, novo login e nova senha. Perfeito. Funcionando também, um atualizar. E para finalizar, eu preciso do quê? Do deletar, tá? O deletar é mais simples ainda. Vou pôr aqui, ó, a videoaula do deletar. Ó, deletar. E para eu deletar, eu preciso apenas do código. Então todas essas funções aqui de persistência ao banco, eu estou trabalhando para facilitar o quê? A minha comunicação e os meus objetos que eu vou criar. Quando eu criar meu objeto, eu já vou ter nele ali a forma de persistir no banco. Poder criar, ler, editar e deletar. Tá bom? Então eu tenho que passar o código. Aí assisto a videoaula. 42, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Ó, eu vou imprimir. 42. Vou atualizar para novo login e nova senha. Imprimir ele. Vou deletar o 42, tá? E mandar imprimir ele. Vamos testar? Só mandar atualizar aqui e imprimir o 42. Editei o 42. Deletei e mandei imprimir, ó. Não tem nada. Como é que eu posso ter certeza disso? Eu venho aqui, ó. E procuro a 42. Não tem mais nada aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer com o 38. Então, ó. 38. 38, 38, 38, 38, 38. Vamos lá. 38, 38, pega em AP, mudou e deletou também perfeitamente. Então, toda essa videoaula aqui, ó. Eu vou deixar aqui na descrição para dar um old. A ideia aqui dessa aula é a gente conseguir pegar várias dessas aulinhas que a gente fez com vários procedimentos e juntar tudo em funções. Então, dentro do meu usuário agora, eu tenho o quê? Eu tenho todas as minhas operações de persistência ao banco do usuário. Beleza? Legal, né? Agora eu pergunto e falo. Não é uma boa prática de programação. Não é. O que acontece se eu tiver uma página com outra coisa, tipo cursos, e criar essas mesmas funções? O que vai acontecer? Fica pensando aí. Fica bolando que vai tentar imaginar o que vai acontecer, porque vai dar um tipo de erro. E a gente precisa arrumar isso. Tá bom? Então, se vocês querem descobrir o que é, vou chamar para vocês e ir para a próxima aula. Abração e tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto